Ai, cadê meu celular, hein? Eu precisava gravar um vídeo. Ah, oi fofinhos e fofinhas! Bom, o vídeo será a rotina da tarde. Exatamente, então vem comigo, enquanto isso vocês vão ficar aí presinhos. Já tomei banho, agora eu vou passar esse perfuminho. Vou colocar minha tiarinha rosa, pra combinar com a blusa, né, com o shortinho. Eu já passei esse treino, já passei esse. Gente, pra quem não sabe o que é isso aqui, isso aqui é pra ajeitar a sobrancelha e essa parte aqui é pra fazer a sobrancelha. E eu vou passar esse batom. Que eu acho que na rotina da manhã eu já passei ele. E colocar esse anel. Tô pronta! Eu vou jogar o jogo da Ângela, oi. É, só que é essa Ângela aqui, minha tange Ângela 2. Lembrando, se vocês não tem esse jogo, abaixem porque ele é muito bom. Gente, a tiarinha caiu, quebrou uma partezinha. Eu vou consertar ela, tá bom? E aí depois eu vou usar ela, tá? Tem que colar ali. E é isso, eu vou jogar e já volto. Eu também fui dar uma voltinha lá na rua, já voltei, tá? Bom, mas foi isso, eu vi. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho das notificações também. Super beijo. Tchau, muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.